Esse é o DJ Lerri estourando os autofalar Que popô aê, que popô aê, que popô aê Que popô, que popô, que popô, que popô de nós Que popô aê, que popô aê, que popô de nós Que popô aê, que popô de nós O DJ Lerri te convoca pra sentar na piroca O DJ Lerri te convoca pra sentar O DJ Lerri te convoca pra sentar na piroca DJ Lee que convoca pra sentar Especial DJ Lee estourando os alto-falais Que popô aê, que popô aê, que popô aê Que popô, que popô, que popô, que popô de nós Que popô aê, que popô aê, que popô aê Que popô aê, que popô aê Que popô aê, que popô aê Que popô aê, que popô de nós Voltaria rola DJ Lee te convoca pra sentar na piroca DJ Lee te convoca pra sentar Voltaria rola DJ Lee te convoca pra sentar na piroca DJ Lee te convoca pra sentar DJ Lee te convoca pra sentar na piroca 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 DJ Lee te convoca pra sentar na piroca